Música Este pequeno almoço sobre os mercados Balcãs, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido tem como objetivo dar a conhecer as potencialidades destes mercados às nossas empresas da região. Realmente são clientes bastante exigentes e que eles requerem, normalmente no contacto direto, requerem que a nossa proposta de valor esteja logo muito bem definida. Nós temos que encará-los e dizer-lhes exatamente em que é que o nosso produto ou o nosso serviço vai acrescentar ao negócio deles. Porque senão realmente é um cliente muito difícil de manter o interesse, normalmente o cliente britânico. Nos Estados Unidos, para se conseguir chegar à fala com alguém, é preciso fazer em média 8,45 chamadas telefónicas. Para estar no mercado americano, é necessário também muitíssimas vezes, dependendo do produto, obviamente, fazer toda a parte da preparação e só ir para o mercado quando o produto está rigorosamente pronto. Ele não vai estar sensível aos nossos argumentos de venda, nós é que vamos ter que estar atentos a escutar o que é que ele quer comprar. E depois, ou temos ou fazemos aquilo que ele quer. Não lhe vendemos aquilo que temos, ok? Eu diria que isto é o supressumo de vender nos Estados Unidos. As oportunidades neste momento que eu destaco aqui e nos concedo a este evento, a construção civil e obra pública, o setor em recuperação, a reabilitação urbana, a procura por produtos para o lado, o menino, a inovação e o design. Isto são dos aspectos que o seu senador Sérgio valoriza muito, a inovação e o design. Para nós nada é longe, tudo é perto, basta ter a boa vontade. E boa vontade a isso é que tem. E está disponível para, sejam pequenas empresas, sejam grandes empresas, médias, micro, para nós é-nos indiferente, porque cada produto é um produto e cada produto faz a sua diferenciação nos diversos locais. Estamos a aceitar inscrições das nossas empresas para a recepção destes importadores e depois, em função do perfil das empresas que se inscrevam, vamos procurar os importadores.